Os escândalos sexuais nas igrejas chegam até a maior delas, o Vaticano, e o irmão do Papa Bento XVI estaria envolvido. Um dos assessores de elite do Vaticano foi afastado do cargo nesta semana devido ao envolvimento no escândalo sexual. A polícia gravou um telefonema de Ângelo Balduti, no qual ele requisitava serviços de prostituição homossexual a um dos elementos do coro do Vaticano. E o escândalo se ascendeu para outros estabelecimentos escolares. Nem o irmão do Papa escapou. George Hatzinger é acusado de ter abusado de alunos. Ele liberava o coro de meninos cantores de um colégio jesuíta de 1964 até 1993. O Vaticano divulgou nota onde diz levar muito a sério qualquer assunto sexual. Mas afirma que os casos de pedofilia denunciados não coincidem com o período em que George Hatzinger, irmão do Papa Bento XVI, esteve à frente do grupo. Na véspera das eleições parlamentares no Iraque, mais um atentado deixa quatro mortos e cinquenta feridos. Um carro-bomba explodiu na cidade de Santa Xita, de Najaf. O Iraque sofreu com atentados diários durante toda a semana. Já são mais de trinta mortos e centenas de feridos. A Al-Qaeda decretou o toque de encolher amanhã, dia da votação, para irrever o povo de ir às urnas. Vinte milhões de iraquianos vão escolher os próximos governantes do país. É o segundo pleito no Iraque desde a queda de Saddam Hussein, em 2003. O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-il, faz rara a aparição pública para mais de dez mil pessoas. Ele esteve presente na inauguração de uma fábrica. Há meses, as únicas imagens de Kim Jong-il têm sido por meios de fotos. Chuva de granizo causa estragos em Melbourne, na Austrália. A chuva de gelo durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para provocar um caos na cidade. O trânsito parou e centenas de pessoas ficaram sem energia elétrica. A Islândia realiza referendos sobre dívidas de banco. O país quebrou durante a crise financeira. Pesquisas mostram que os islandeses devem votar. Não sobre o plano de reembolsar os governos britânico e holandês. Houve manifestações dos dois lados. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, solta mais uma declaração polêmica. Depois de dizer que não acredita no holocausto, ele contesta outra tragédia do mundo. Mahmoud Ahmadinejad já despertou a ira de judeus no mundo todo ao negar o holocausto. Agora provoca os americanos. Hoje, ele chamou de grande montagem os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Para ele, o único objetivo dos Estados Unidos era conseguir um pretexto para a guerra contra o terrorismo. Quase 3 mil pessoas morreram nos ataques contra as torres gêmeas. Os Estados Unidos não comentaram as declarações. Vamos ao vivo para a Varela, no interior de São Paulo, onde a repórter Raquel Laudaris acompanha o leilão de Gado Nelore Brasil Brasileiro. Boa noite, Raquel. Boa noite. A movimentação já é grande, sim. Aqui no centro, numa lona que foi montada num par de exposições de avaré. A cerimônia acaba de ser aberta oficialmente. Pelo menos 800 pessoas, entre criadores e investidores, devem passar por aqui nesta noite. Serão gerados negócios na ordem de 8 milhões de reais. Lembrando que a Rede TV exibe ao vivo, a partir das 10 da noite, o leilão Brasil Brasileiro. Voltamos ao estúdio. Daqui a pouco, aqui no Rede TV News, mais informações sobre o leilão Brasil Brasileiro. O terremoto que atingiu o Chile não é o único problema dos moradores de regiões mais pobres. O descaso do governo vem afetando a vida de centenas de pessoas, que passam a depender da boa vontade de vizinhos e estranhos. O correspondente do Rede TV News no Chile, Kleber Werneck, conta essa história. A vida que já era difícil na periferia de Concepcion ficou ainda pior depois do tsunami. O pouco que essa gente tinha agora está coberto de lama. Muitos estão em situação de miséria, não como há cinco dias, diz este homem. Além de todo estrago causado pelo terremoto, os bairros mais pobres como este reclamam do esquecimento por parte do governo. Aqui, a ajuda humanitária ainda não chegou. Por isso, a maneira deles resolveram fazer o próprio apelo. O homem que morava na casa mostra que ela foi arrastada por dez metros. Tivemos que sair às pressas, conta assustado. E quando chegamos, encontramos a casa. Acabamos a acabar. As que permanecem em pé, fazem questão de ostentar a bandeira do país. O símbolo da reconstrução, mas também um protesto. Nós também somos chilenos, senhora presidente. Precisamos de comida e de água, diz o senhor. Estamos passando hambre, necessidade, água, luz. Nesta casa são servidas refeições. Os próprios moradores se organizaram para dividir o pouco que tem. Os alimentos são doados por nossos familiares e amigos, conta a cozinheira. A Cruz Vermelha também faz trabalho voluntário. Esta mulher veio com os filhos para ajudar os feridos. Mas ela conta que faltam medicamentos, porque o carro de socorro foi saqueado. Levaram remédios, levaram muita coisa nossa. A ajuda que ainda é pequena para tanta necessidade. Os traumas causados pela catástrofe atingem adultos e crianças, como esta menina, que se agarra ao brinquedo que o tsunami não levou. Histórias que comoveram o guia chileno que conduz nossa equipe de reportagem. Ao ver o sofrimento de seus compatriotas, ele não consegue segurar as lágrimas. Uma semana depois do terremoto, o medo ainda é real para os chilenos. A ajuda chega aos poucos e muita gente sofre, sem comida e sem um teto. A maioria dos chilenos ainda tem medo de voltar para casa e acaba acampando nos parques públicos. O banho tem que ser no meio da rua. O exército distribui comida para a população que fica horas na fila em troca de bolachas ou chocolates. A polícia fez uma mega operação para recuperar os bens roubados durante a semana. E já recuperou 50 mil reais em produtos saqueados. Estatísticas mostram que o país deve demorar pelo menos um ano para recuperar a produtividade. O vinho, por exemplo, o quinto principal produto de exportação do Chile, vai ter prejuízo de quase 500 milhões de reais. No meio da desgraça, a festa, Chile faz evento para arrecadar dinheiro e ajudar o país a se reerguer. Chile ajudando Chile é uma festa que tem como objetivo arrecadar mais de 50 milhões de reais para ajudar as vítimas do terremoto e a reconstrução do país. A presidente Michelle Bachelet esteve presente e exaltou o povo chileno. Chile é uma Chile, foi para o Chile. Várias celebridades participaram da ação. Os anônimos também fizeram parte deles e ajudaram a organizar a festa. A secretária-geral da ONU, Ban Ki-moon, também esteve presente e disse que as Nações Unidas vão dar uma ajuda de quase 20 milhões de reais. Longe do evento, mas confiante com a causa, o tenista número 10 da ATP, o chileno Fernando Gonçalves, fez um vídeo para que o mundo olhe para o Chile. Vale a pena conferir o trabalho do esportista. E agora, quero pedirles que ajudem a meu país. Chile, hoje mais que nunca, precisa da solidariedade do mundo. Por favor, ajudem-nos.